Fala pessoal! Nesse segundo vídeo sobre esse trabalho eu vou falar como que eu fiz a pele desse rosto aqui. Então eu vou mostrar para vocês como que eu montei cada um dos mapas e também como que eu configurei o shader de subsurface e também explicar rapidamente alguns parâmetros aqui. Eu vou esconder aqui o restante dos objetos para ficar um pouco mais rápido e primeiramente eu vou mostrar para vocês um geral do que eu usei de mapas e depois eu vou explicar como que eu fiz para criar cada um deles. A gente tem aqui um mapa de cor no Base Color, um mapa de subsurface color, uma máscara onde eu controlo a intensidade do subsurface em determinadas áreas, um mapa de specular, outro de roughness e um mapa de bump. Basicamente é isso que eu usei. Dentro desses nodes aqui, vocês vão ver que eu usei alguns vertex colors e eu vou explicar cada um deles aqui como que eu criei. né? Começando aqui com a cor base aqui, né? A variação de cor da pele, né? Eu criei essa variação, essa textura aqui usando vertex paint, né? Então basicamente a gente vem aqui em vertex paint e lembrando que tem que ter uma densidade razoável de vertex para pintar alguma coisa, alguma informação de cor. aqui está a minha malha, né? Ela não está muito bonita, mas tem uma densidade razoável de vertex para pintar algumas variações de cores. né? Então, para visualizar um pouco melhor aqui o vertex paint, vocês podem clicar nessa setinha, vir em vertex e depois vir em flat aqui, ó. E aí vai mostrar a cor chapada aqui sem nenhum efeito de shader, né? Na viewport. né? Basicamente a regra aqui para pintar essa variação de cor é onde tem mais carne e mais fluxo sanguíneo, assim, a gente usa um tom, tons avermelhados, né? Onde tem mais ossos, né? Uma área mais óssea como essa cartilagem no nariz, essa parte em cima da sobrancelha, aqui no maxilar, vocês podem usar um tom mais amarelado, né? que é uma área mais, onde a pele está mais próxima do osso, né? Nas áreas vermelhas que eu mencionei, geralmente é mais aqui na bochecha, algumas regiões da orelha, na lateral do pescoço, algumas regiões aqui ao redor da boca, né? Aí é sempre bom usar um pouco de fotorreferência, né? Para tentar reproduzir essas variações, né? Aqui na pontinha do nariz, também exagerei um pouco mais de vermelho. Aqui ao redor do olho, né? Eu usei um tom roxo, desaturado, né? Para criar um pouco de olheira, né? Nessa região mais interna aqui do rosto, né? Dos olhos. E basicamente é isso. Aqui no topo da cabeça, eu já tinha mencionado no outro vídeo, né? Mas é basicamente um tom mais claro, né? Para... Nessa região onde tem mais cabelo, como não pega muito sol, fica uma pele mais clara, né? Aqui na boca, vocês podem ver que eu usei um tom mais escuro e mais saturado. E também bem... É uma interpolação suave aqui entre o lábio e a pele aqui, né? Dentro do nariz, eu pintei uma cor mais escura também, para realçar um pouco mais a sombra dentro do nariz, né? E é basicamente isso, a cor base aqui do material, né? Voltando aqui novamente para a visualização. Depois disso, eu costumo usar esse efeito aqui, usando esses dois nodes, né? Basicamente, esse efeito, ele isola um pouco mais as bordas do modelo, né? As faces que estão apontando para a câmera, vocês podem ver que ficam mais escuras, assim, ficam uma cor preta, né? E conforme o modelo... Essas faces do modelo vão apontando para fora da câmera, né? Ficam um tom mais claro, criando esse efeito aqui, que é chamado de Fresnel ou Falloff. No caso, o Fresnel é um pouco diferente, né? Ele isola ainda mais as bordas, né? E o que eu faço é botar um Color Ramp depois disso, né? E eu inverto esse Color Ramp para que, na verdade, as bordas fiquem mais escuras. E com isso, eu misturo aqui com a cor base, usando um Soft Light, né? E vocês podem ver que dá um pouco mais de volume para a textura ali, ó. Quanto mais eu exagerar, isso aqui fica mais evidente, né? Mas não fica tão natural, né? Então, eu sugiro usar um valor um pouco mais baixo aqui, né? Para não ficar uma coisa tão artificial, né? Mas vai do gosto de cada um também. Depois disso, eu usei uma textura Noise aqui, ó. Vocês podem ver aqui os valores. Também com o Soft Light, dessa vez eu usei com o 1, né? E isso aqui eu usei para puxar um pouco mais de... Dar um pouco mais de detalhe de textura na pele aqui, né? Em seguida, eu usei o Pointless. Dessa forma aqui, né? Isolando um pouco mais os vincos aqui da pele, né? E também usei com... Mesclei com o Soft Light. E esse efeito aqui eu uso para realçar alguns detalhes da modelagem, né? Então, vocês podem ver ali que... Por exemplo, aqui no lábio, realça um pouco mais os vinquinhos do lábio, né? Aqui nas pálpebras, realça o vinco aqui embaixo, acima do lábio, da pálpebra. E na orelha também é a mesma coisa. Realça um pouco mais os vincos e detalhes da modelagem aqui. Em seguida aqui, eu usei... Eu misturei isso tudo com uma textura de poros que eu usei no rosto, né? Basicamente a textura é essa aqui. É uma textura que eu comprei em um pacote de brushes no Blender Market. E na verdade eu acabei usando somente a textura e não o brush. Mas é uma textura de poros em tile, né? Então eu posso usar qualquer valor aqui. E eu acabei usando... Eu usei como mapeamento Object. Mudei para Box aqui. E usei... Eu aumentei o Blend aqui para não aparecer emendas, né? No Box Mapping aqui. Eu acabei usando basicamente para o Bump esse mapa aqui. Mas eu dei uma misturada no Diffuse para acentuar alguns detalhes, né? Então inicialmente o que eu fiz aqui... Eu usei uma máscara que eu criei com o Vertex Paint também, né? Para isolar os lábios e as pálpebras onde eu não queria que houvesse poros, né? E aí ficou assim. Vocês podem ver que tem um tom cinza ali. E aqui eu usei mais um Color Ramp, né? Para contrastar e isolar um pouco mais alguns poros. E criar um efeito de imperfeição ali na pele, né? Como se fossem alguns cravinhos na pele, né? E eu usei mais uma máscara aqui, né? Que eu também pintei com o Vertex Paint, né? Para criar uma variação de intensidade desses cravinhos, né? Então vocês podem ver que aqui tem uma intensidade uniforme, né? Na textura. E aqui tem uma variação. Alguns pontos tem mais, é mais evidente a textura. E outros pontos é menos, né? E eu juntei novamente usando o Soft Light, né? Vocês devem ter notado que eu usei basicamente Soft Light, né? Eu gosto de usar o Soft Light porque ele... Ele realça os detalhes, né? Ele pega os tons mais escuros e escurece basicamente, né? O valor da cor. Porém, ele mantém um pouco da saturação da cor, né? Diferente do, por exemplo, do Multiply. Que basicamente... Aqui, ó. O Multiply basicamente escurece e deixa os tons mais pretos mesmo, né? E o Soft Light, ele trabalha um pouco mais com a saturação da cor. Deixa um pouco de informação, de saturação. E evita que fique áreas completamente mais pretas, né? Sem informação de cor, né? Depois disso, esse foi o mapa de cor, né? Até aqui. O mapa de Subsurface Color é basicamente um ajuste desse mapa, né? Eu deixei um pouco mais avermelhado. Trabalhei aqui no Heal e no Saturation. E escureci um pouco mais também esse mapa. Então, ele ficou basicamente assim, ó. Tentei puxar um pouco mais para o vermelho mesmo. Esse outro mapa aqui de cima, que é o Subsurface, né? É uma máscara onde eu digo quais partes eu quero que tenham mais Subsurface, né? Eu criei primeiro uma versão mais exagerada, aqui no Vertex Painter, né? E depois, com o Color Ramp, eu ajustei esses valores para chegar num resultado que eu queria. Então, basicamente, aqui mais no centro do rosto tem um valor moderado de Subsurface. E nessas partes mais finas, tem um valor mais intenso de Subsurface. Então, a luz vai passar um pouco mais por essas partes aqui, né? Depois, esse mapa de Specular, né? Eu usei para isolar algumas áreas aqui. Que estavam criando um reflexo mais intenso, né? Que eu não estava achando muito natural, né? Então, vocês podem ver, onde tem preto, basicamente, não tem reflexo, né? Não tem especular, né? Então, estavam aparecendo alguns brilhos nessas regiões aqui. Que eu considero, por ser regiões mais uns vincos, né? São buracos, né? Na pele, né? Tem mais... não tem tanto brilho visível, né? E estavam aparecendo alguns brilhos estranhos aqui, né? Se eu mostrar para vocês aqui, eu vou isolar algumas partes. Por exemplo, aqui no nariz, nessa bordinha do nariz. Se eu retirar aqui, vocês podem ver que tem um brilho mais acentuado ali, né? Em algum momento, também apareceu esses brilhos mais acentuados nas pálpebras e na boca também, né? Então, eu usei isso aqui para remover um pouco desses brilhos que eu não estava muito satisfeito. Depois, o mapa de roughness aqui, eu usei um dirt vertex color e pintei um pouco por cima aqui, principalmente nessa região do topo da cabeça. Para criar esse mapa, né? Dirt vertex colors, né? Vocês podem... eu vou criar aqui um novo canal. Basicamente, é só pintar... Pintar de branco, né? 100% branco. Primeiro, eu pinta tudo de branco, usando set vertex colors. E depois, vem aqui em dirt vertex colors. E depois, a partir disso, vocês podem pintar e ajustar conforme vocês queiram que o roughness map seja, né? Basicamente, as áreas mais pretas têm mais um reflexo mais marcado, assim. Digamos, tipo um metal espelhado. Não chega a ser metal, mas dando apenas um exemplo. E nas partes mais brancas, seria um reflexo mais opaco, né? Mais suave. Vocês podem usar também aqui o smooth vertex colors, né? Que vai suavizar um pouco mais algumas coisas. Nesse caso, não aconteceu nada. Então, dá para usar também esse brush aqui, que é o blur. Que ele suaviza algumas partes. Vocês podem ver ali. Onde fica muito marcado, com um quadro colado, vocês podem usar... Vocês podem usar esse brush aqui para suavizar, né? Então, foi basicamente assim que eu iniciei esse mapa. No final, ele ficou assim. E eu pintei, acabei pintando alguma parte por cima aqui também. Novamente, depois disso, eu usei um color ramp, né? Para ajustar valores e regular o roughness, né? Depois, eu adicionei o mapa de poros que eu usei, né? Para trazer um pouco mais de detalhe aqui no mapa de roughness, né? Então, vocês podem ver que ficam os detalhezinhos do poro aqui, né? E é possível perceber depois no render aqui, né? Fica esse especular aqui, mas não tão óbvio, né? Uma coisa tão lisa, né? Fica o detalhezinho do poro ali. E fica mais natural, né? Depois disso, eu também usei um point, né? O mesmo que eu acabei usando aqui, né? Para também remover, ajustar alguns reflexos aqui do roughness. Por exemplo, aqui no... Inicialmente, no lábio, né? É uma... Está uma cor preta, né? E isso deixa um reflexo muito marcado. E eu queria que fosse um pouco mais suave o reflexo nessa parte aqui também, ó. Então, eu acabei invertendo o pointness para deixar branco essas partes, né? E usei como overlay para isolar aquelas partes ali e deixar um... Diminuir ali o reflexo nessas partes aqui, né? No caso dos poros aqui, eu usei o colorburn para mesclar, né? Porque desse modo aqui, ele acabou não alterando a intensidade dos valores aqui do colorhamper, né? Então, eu não tive alteração de... Não tive nenhuma surpresa de alteração na hora do mapa de roughness usando o colorburn. Então, basicamente, ficou o mesmo. A mesma tonalidade, só adicionou alguns detalhes ali, né? O mapa de pointness por cima para isolar essas partes aqui e deixar um... Um reflexo mais suave ali, né? Aqui eu criei mais uma máscara para essa região da orelha. Onde eu ajustei uns reflexos que eu não estava gostando também nessa região. E misturei com o mix aqui, eu usei no... Dessa vez eu usei no factor. E aqui eu consigo controlar isoladamente aquela Arlie, para deixar um reflexo mais marcado ou mais suave, né? E é basicamente isso, o mapa de roughness. O mapa de bump eu já tinha mostrado. É basicamente isso aqui. No caso do bump, né? O valor de 0.5 aqui, né? Ele basicamente diz para o bump que aqui não tem alteração de relevo nem negativo nem positivo, né? Então, nessas áreas aqui, não tem nenhuma influência de bump, né? E no restante tem a variação de... Eu tenho a textura de pós, né? Aqui eu ajustei os valores, né? Geralmente vem um pouco alto esse valor, default, né? Vem 1. E eu acabo diminuindo esse valor para ficar um pouco mais sutil, né? E aqui também no strain eu usei um valor bem baixo. Então, basicamente, é esses os mapas que eu usei. E aqui na configuração do material, aqui em cima eu usei o Multiscatter DDX, que é um cálculo um pouco mais fisicamente correto do que o DDX, que seria um cálculo mais simples. Aqui embaixo eu usei o Random Walk, né? Que também é um método do Subsurface que é um pouco mais fisicamente correto, né? E ele preserva muito mais detalhes em áreas finas e com curvaturas, né? Do que o Chrysostom Burley. Então, se eu botar aqui, talvez não seja tão evidente à primeira vista, mas ao redor do nariz, aqui, da boca, pálpebras e orelhas, fica um pouco mais... tem um pouco mais de detalhes nessa área aqui, né? E também o próprio Subsurface fica melhor nessas áreas mais finas, né? Basicamente, também, outra dica para usar o Random Walk, né? Ele precisa ter uma mesh fechada, né? Então, vocês podem ver que o modelo aqui não tem buracos em nenhuma parte, né? E ele funciona melhor dessa forma aqui, né? Quando tem alguns buracos, por exemplo, nas pálpebras ou no pescoço ou na orelha ou na boca até, pode gerar alguns artefatos nas bordas do Subsurface. Uma coloração estranha, né? Depois, nós temos o Subsurface Radius, que é basicamente o controle da variação de cor do Subsurface, né? De acordo com esses três canais aqui, que é o Red, Green and Blue, Vermelho, Verde e Azul. E, basicamente, os valores aqui para chegar num resultado de pele humana, né? Geralmente, se usa o vermelho duas vezes maior do que o verde e o verde duas vezes maior que o azul, né? Então, o valor que vocês vão entrar aqui, vocês vão copiar dividir esse valor por dois e esse valor aqui também copiar e dividir por dois. Então, basicamente, essa é a regrinha para ter um efeito de pele humana, né? Claro que pode ter alguma variação nesses valores e que não vai ter nenhum problema, né? Mas, basicamente, quanto maior o valor, maior vai ser a influência dessa cor. Que se eu botar, tipo, um no verde, vocês vão ver que vai começar a aparecer alguns tons verde aqui, né? copiar aqui novamente. E para encontrar esse primeiro valor, eu costumo criar um cubo aqui no Blender, né? Esse... O raio aqui, de cada cor, ele está em... em Blender Units, né? Então, se eu criar um cubo aqui e escalonar ele... para coisas mais realistas, eu costumo usar esse valor da borda até o centro da cabeça, né? E para coisas mais cartoons e estilizadas, eu uso até o valor inteiro do cubo em torno da cabeça aqui, né? Então, basicamente, eu boto o cubo até a metade aqui do... da cabeça. Pego o valor da escala aqui, que no caso aqui está 0.8, né? Eu acabei usando 0.075, né? Mas, basicamente, é assim que eu pego esse valor inicial, né? Aí copio aqui e faço esse... uso essa regrinha que eu mencionei para vocês, né? Então, o vermelho é duas vezes maior que o verde e o verde é duas vezes maior do que o azul, né? Então, basicamente, é isso aqui. Minha configuração do shader de pele, né? E aqui estão os outros valores que eu acabei nem mexendo. Então, tudo padrão aqui. E é basicamente esse o... meu material de pele nesse trabalho aqui, né? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse making of, de como eu fiz a pele desse trabalho. Se tiverem mais alguma dúvida sobre subsurface, pode deixar nos comentários, que eu vou tentar ajudar vocês. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo novamente e até a próxima. Tchau.